O que é o livro? O livro se chama História de Armação dos Búzios. É um livro que conta a história de Búzios. Foi feito para crianças dos 4 aos 124 anos. E é um projeto que foi idealizado por uma jornalista e por um historiador, que é o Bento Ribeiro Dantas. Acaba que ele é um projeto diferente, porque ele não trata só da história tradicional. É um livro que tem poesia, tem algumas músicas, tem conversa com baleias e cuícas. E também onde os leitores podem conhecer um pouco mais da história de Búzios e diversas curiosidades.